Vaqueira estourou, vaqueira estourou, o rei das vaquejadas das festas do interior Olha a pancada, olha o suíço aí, o rei do saque Daniel dos Teclados Bota pra tocar no seu paredão, bota no som que é pipoco Olá, pata, tem forró Eu sou lá do sertão, meu esporte é vaqueada, gosto de derrubar boi, curtir com a mulher A do locutor me deu um zero, não me importo não, cachaça de mulher é a minha diversão E pra ser campeão, tento ser um bom vaqueiro, um cavalo bem arriado Pra ser o primeiro, chega na disputa, passa o dia, ainda tem uma morena no coração do vaqueiro Vaqueira estourou, vaqueira estourou, o rei das vaquejadas das festas do interior Olha o vaqueira estourou, olha o vaqueira estourou O rei das vaquejadas das festas do interior Vaqueira estourou, vaqueira estourou O rei das vaquejadas das festas do interior Eu sou lá do sertão, meu esporte é vaquejada, gosto de derrubar boi, curtir com a mulher A do locutor me deu um zero, não me importo não, cachaça de mulher é a minha diversão E pra ser campeão, tem que ser um bom vaqueiro, um cavalo bem arriado Pra ser o primeiro, chega na disputa, passa o dia inteiro, ainda tem uma morena no coração do vaqueiro Vaqueira estourou, vaqueira estourou, o rei das vaquejadas das festas do interior Vaqueira estourou, vaqueira estourou, o rei das vaquejadas das festas do interior Vaqueira estourou, olha o vaqueira estourou, o rei das vaquejadas das festas do interior Vaqueira estourou, vaqueira estourou, o rei das vaquejadas das festas do interior Vaqueira estourou, toca aí no paredão do Juliã, paredão treme treme de grande gerou Tá comigo no porrão, bora pra improdusões, Alex divulgações, Edmund divulgações Tênis divulgações, Candesil tá comigo, Júlio rei da água tá aí Vecbo que emoção é pra pipoca, olha o DT Vecbo que emoção é pra pipoca, olha o rei das vaquejadas das festas do interior Vecbo que emoção é pra pipoca, olha o rei das vaquejadas das festas do interior Vecbo que emoção é pra pipoca, olha o rei das vaquejadas das festas do interior Vecbo que emoção é pra pipoca, olha o rei das vaquejadas das festas do interior Dinheiro no bolso, a gata do lado E foi quem chegou, foi o empresário Olha aqui, dinheiro no bolso, a gata do lado Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Ô porrozão, olha aqui a gata do lado E foi quem chegou, foi o empresário É, se você tá no seu som, pipoca aí pra coca Quem tá comigo é, magre do CD, magre do CD Onde ele chega, é sempre respeitado Pega logo a melhor mesa e a galera tá do lado A farra é garantida, não tem frescura não Eu tô falando, é do empresário que estourou no paredão Onde ele chega, é sempre respeitado Pega logo a melhor mesa e a galera tá do lado A farra é garantida, não tem frescura não Eu tô falando, é do empresário que estourou no paredão Dinheiro no bolso, a gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, a gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, olha aqui a gata Toma que toma, que toma, 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 toma Dinheiro no bolso, sou a gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Quem chegou comigo aí, emagrecer, demagrecer, demagrecer O empresário, o empresário é diferente Ô, bancada de porra, olha o detê Vem comigo aí na minha pegada, olha a pegada O detê que é diferente Eu troquei o meu carro no bode, de sério pro bicho da sorte Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Eu troquei o meu carro no bode, de sério pro bicho da sorte Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, é sucesso, tudo bom Pode amigo, me dê o conselho, bebo ou não bebo, bebo ou não bebo Ele diz o que é assim, ó Bebe, bebe, bebe E as novinhas vão desce, desce, desce E todo mundo vai, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce E as novinhas vão fazer, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce E todo mundo vai, bebe, desce, 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 O poder é conselheiro, é bom de opinião O poder é conselheiro, é sucesso Pode amigo, me dê o conselho Beba ou não beba, beba ou não beba Bebe, bebe, bebe E as novinhas vão Desce, desce, desce Ele mandou ser Bebe, desce, bebe, desce E as novinhas vão descer, descer Bebe, desce, bebe, desce Ele mandou ser, obedece Vai, vai, vai E o suíto, o dedé e o forró É que o bicho a pior tá comigo É que nós de puta Ô forrózão Vai, vai Olha a pegada do Daniel dos Teclas Aí no forró A minha pegada ficou assim, ó É diferente, tá diferente Ô Lapa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, gassão bate na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, gassão bate na mesa Eu sou vaqueiro e tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro e tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro Tô sim Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Eu tô sim Eu tô comprando é boi Olha que eu tô comprando é boi Olha que eu tô comprando é boi O Ex-Legers Equipe Chavo de Ouro Equipe Pós de Bulga Até morar as publicidades da Cariri Opa, caralho e forró O paredão ligado pra mim Caminhão de cerveja Mulher dançando solta Da som batim na mesa O paredão ligado Caminhão de cerveja Mulher dançando solta Da som batim na mesa Eu sou vaqueiro e tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro e tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Tô comprando é boi Olha que eu tô comprando Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Olha que eu tô comprando é boi Vai Essa daqui do outro paredão Teme, treme de grangeiro Tá leque do paredão Pipoca aí, parceiro Ô, pancada de forró O nome dele é Denilson, divulgações de grandezinho Tamo junto aí no forró Junho, rei da água, tá comigo Olha o DT Olha o DT Olha o repertório novo Da minha luz tem graça aí, ó A minha pega não ficou assim A mão do copo e o cotovelo no calcão Medi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar E ter vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho Eu adoro seu tom Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou E adelanto Aí que eu vou ver Que o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ei, tá comigo aí meu parceiro Bruno e Chora de Mangabeira Entra pipoco Emagrecer, emagrecer Grava aí, ô Oh, o cara de borró A mão no copo e o cotovelo no balcão Eu tinha senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber onde ela tá Cada foto que eu olho Eu adoro seu tom Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou E adelanto Aí que eu vou ver Que o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não aprendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Tô pra cima Bota pra tocar Seu João que é picô É o TT, é o TT Se tá gostoso demais Pego de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta E pra ficar maluco Faz o rucu Rucu, 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 rucu Ai que faz o rucu, 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 rucu Faz o rucu, 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 rucu Eu já fiquei boladão Com a nova sensação Menina solta o caô E vem bancando o terror Eu já fiquei boladão Com a nova sensação Menina solta o caô E vem bancando o terror E pra ficar maluco Faz o rucu, 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 rucu Ai que vai Vai, faz o rucu, 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 rucu Vai, faz o rucu, 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 rucu Faz o bucu bucu E faz o bucu bucu Olha a pancada no seu Paneu dos teclados Vem cá comigo, meu parceiro, mais grande sete Aquele polícia da Cariri Bora! Ô pancada de porrota Se tá gostoso demais Pega o que vem, tô por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta Se tá gostoso demais Pega o que vem, tô por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta E pra ficar maluco Faz o rucu, rucu, rucu Eu disse faz o rucu, 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 rucu Faz o rucu, 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 rucu Eu já fiquei boladão com a nova sensação Menina solta o caô e vem bancando o terror Eu já fiquei boladão com a nova sensação Menina solta o caô e vem bancando o terror E pra ficar maluco Faz o rucu, 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 rucu Faz o rucu, 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 rucu Faz o rucu, 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 rucu E faz o rucu, 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 rucu Vai furando menino Vem tá comigo aí aqui Pokémon Sum Juninho, rei da Alva, tamo junto Hernãs, divulgações de Cedrão Julinho no paredão, papoca, aê Vai! Saí de casa brigando com a mulher Peguei a chave do carro e fui lá pro cabaré Bebi a noite toda, dancei por depressão As gata tudo doida em cima do meu paredão Mas chegando em casa uma coisa me esperava Era minha mulher com raiva arrumando as malas e eu pirado sem saber o que fazer Então falou assim Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Que em casa tu não vai ficar Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Que em casa tu não vai ficar Olha você Arruma a malaê É perto do ano, ganhando os teclados É pra pipô Quem tá comigo aí, meu parceiro, é grande certeza Vem com repertório, bom Saí de casa, ligado com a mulher Peguei a chave do carro e fui lá pro cabaré Bebi a noite toda, dancei por depressão As gata tudo doida em cima do meu paredão Mas chegando em casa uma coisa me esperava Era minha mulher com raiva arrumando as malas e eu pirado sem saber o que fazer Ela falou assim Arruma a malaê Olha que arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Que em casa tu não vai ficar Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Que em casa tu não vai ficar Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Que em casa tu não vai ficar Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Que em casa tu não vai ficar Ô, teclado de forró Olha, repertório, ganhando os teclados É pra pipô É diferente Olha a música nova do Daniel dos Teclados aí É mais uma pra estourar no paredão Ô forrazão, vai ter barra na chagã, todo mundo vai pra lá Já convidei a Nath e a Priscila pra dançar Em cima do paredão, elas vão botar pressão Jogando a mãozinha pra cima e batendo a bunda no chão Vai! Ô forrazão E tá comigo aí, meu parceiro, a grande beleza O Wesley Cedês Vai! Ô forrazão, vai ter barra na chagã, todo mundo vai pra lá Já convidei a Nath e a Priscila pra dançar Em cima do paredão, elas vão botar pressão Jogando a mãozinha pra cima e batendo a bunda no chão Vai ter barra na chagã, todo mundo vai pra lá Já convidei a Nath e a Priscila pra dançar Em cima do paredão, elas vão botar pressão Jogando a mãozinha pra cima e batendo a bunda no chão Chão, chão e batendo a bunda no chão Chão, chão e com a mão no paredão Chão, chão e batendo a bunda no chão Chão, chão e com a mão no paredão É diferente, é diferente Quem tá comigo aí? Equipe chave ouro, julgando o paredão Equipe nós de vulgar, paredão treme treme de grandeiro O paredão ligado às mina, pirão enlouquece Ela sobe, rebola e pina Ela desce, ela sobe, rebola e pina Ela desce, 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 desce Rebola, 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 olha o meu paredão ligado às mina, pirão enlouquece Ela sobe e pina, rebola, ela desce, ela sobe e pina Rebola, ela desce, 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 desce Rebola, ela desce, 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 desce Rebola, ela desce, 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 desce Rebola, ela desce, 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 desce Olha aí a música nova do Daniel dos Teclados O Pozão Daniel dos Teclados, meu parceiro Luciano Custódio O Pozão Olha a pancada do DT de forró A música nova O Pozão Daniel dos Teclados, meu parceiro Luciano Custódio Olha o DT, olha o DT, vai Chegou o fim de semana e ficar em casa não vou Eu vou sair pra farra, hoje eu vou fazer amor Já liguei pra Jaque, pra Carol, pra Janai Vai rolar a farra no posto de gasolina Liguei pra mãe, mas ela não atendeu Só deu na caixa postal, parece que ela esqueceu Hoje é o dia da minha mesada Eu vou pegar o dinheiro e vou curtir com a mulherada Alô maninha, me dá dinheiro pra eu gastar com as novinhas Alô maninha, me dá dinheiro pra eu gastar com as novinhas Olha aí a música nova do Daniel dos Teclados O Pozão nossa é pra pipoco, é pra estourou Essa é mais uma música do DT Chegou o fim de semana e ficar em casa não vou Eu vou sair pra farra, hoje eu vou fazer amor Já liguei pra Jaque, pra Carol, pra Janaina Vai rolar a farra no posto de gasolina Liguei pra mãe, mas ela não atendeu Só deu na caixa postal, parece que ela esqueceu Hoje é o dia da minha mesada Eu vou pegar o dinheiro e vou curtir com a mulherada Alô maninha, me dá dinheiro pra eu gastar com as novinhas Alô maninha, me dá dinheiro pra eu gastar com as novinhas Alô maninha, me dá... Toma, oitoma, pra gastar com as novinhas Alô maninha, me dá dinheiro pra eu gastar com as novinhas Quem tá comigo é meu parceiro nas divulgações É de meu divulgações É que pisa, é que eu lhe trouxe A galera do quadro e portando o DT com força Bora, bora no forró Ou pra casa de forró É diferente, devagarinho, devagarinho é mais gostoso Olha o swing aí do menino Olha o DT É o som envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinhas experientes E fica loucone e joga pra gente Vem com o bumbum, tata 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 Vem com o bumbum, mexe o bumbum Ai caramba Vai Ah, pega O Daniel do Secreto Devagarinho, devagarinho Olha o DT, olha o DT O menino forrozeiro É o som envolvente que mexe com a mente E quem tá presente A sombinha experiente E fica louco onde se joga pra gente É o som envolvente que mexe com a mente E quem tá presente A sombinha experiente Fica louco onde se joga pra gente Vem com o bumbum tantã Vem com o bumbum tantã Vem com o bumbum tantã Vai caramba Vem com o bumbum tantã Vem com o bumbum tantã Vem com o bumbum tantã Vem com o bumbum Vai Devagarinho, mais gostoso Quem tá comigo vai meu parceiro Mais grande CD Mais grande CD Mais grande CD O rei do repertório novo É o som envolvente que mexe com a mente E de quem tá presente A sombinha experiente E fica louco onde se joga pra gente É o som envolvente que mexe com a mente E quem tá presente A sombinha experiente E fica louco onde se joga pra gente Vai Vem com o bumbum tantã 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 Vem com o bumbum mexe vai Mexe o bumbum É que fizer que eu lhe dou Ah, quem mora é o bumbum Ah, quem mora é o publicista do Cariri Jota divulgações Vem nos divulgações Alex divulgações Olha a putaria Olha a putaria Sou eu bebo de novo Amanhecendo o dia Olha a putaria Olha a putaria Os paredão tá tocando E eu no meio da colia Olha a putaria Olha a putaria Sou eu bebo de novo Amanhecendo o dia Olha a putaria Olha a putaria Os paredão tá tocando E eu no meio da colia Fim de semana, minha vida é essa Eu tô de bar em bar, tô de festa em festa No meio da fuleiragem, de sexta a segunda Vida vagabunda, vida vagabunda Fim de semana, minha vida é essa Eu tô de bar em bar, tô de festa em festa No meio da fuleiragem, de sexta a segunda Vida vagabunda, vida vagabunda Olha a putaria, olha a putaria Sou eu mesmo de novo no meio da folia Olha a putaria, olha a putaria Os paredão tá tocando e eu no meio da folia Vai! Olha aí, da cunha do Pedro Adonso Flávia Ferreira, Manicure Bora pra ir noções, chota no garçãs Olha a putaria, olha a putaria Sou eu mesmo de novo no meio da folia Olha a putaria, olha a putaria Os paredão tá tocando e eu no meio da folia Olha a putaria, olha a putaria Sou eu mesmo de novo no amanhecer do dia Olha a putaria, olha a putaria Os paredão tá tocando e eu no meio da folia Fim de semana, minha vida é essa Eu tô de bar em bar, eu tô de festa em festa No meio da fuleiragem, de sexta a segunda Vida vagabunda, vida vagabunda Fim de semana, minha vida é essa Eu tô de bar em bar, eu tô de festa em festa No meio da fuleiragem, de sexta a segunda Vida vagabunda, vida vagabunda Olha a putaria, olha a putaria Sou eu mesmo de novo no amanhecer do dia Olha a putaria, olha a putaria Os paredão tá tocando e eu no meio da folia Vai! Olha a putaria, ei! Eita, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro O Wesley Cedês O público da cara e do meu parceiro é pequeno e mora A putaria, eu tô de torno com a rã Oi? Olha o reperto no outro menino A minha pegada ficou diferente Foi assim, ó Devagarinho, devagarinho O bancado e borró O Wesley Cedês Aonde ele chega É sempre respeitado Pega logo a melhor mesa E a galera tá do lado A farra é garantida Não tem frescura, não Eu tô falando É do empresário que estourou no paredão Aonde ele chega É sempre respeitado Pega logo a melhor mesa E a galera tá do lado A farra é garantida Não tem frescura, não Eu tô falando É do empresário que estourou no paredão Dinheiro no bolso A gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso A gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Olha aqui Dinheiro no bolso A gata do lado Toma aqui, toma Que toma, toma Que toma Oh, forrozão Olha aqui a gata do lado Quem foi que chegou? Foi, foi o empresário Aonde ele chega, é sempre respeitado, pega logo a melhor mesa e a galera tá do lado A farra é garantida, não tem frescura não, eu tô falando é do empresário que estourou no paredão Aonde ele chega, é sempre respeitado, pega logo a melhor mesa e a galera tá do lado A farra é garantida, não tem frescura não, eu tô falando é do empresário que estourou no paredão Dinheiro no bolso, a gata do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, a gata do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, olha aqui a gata, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, toma pancada Dinheiro no bolso, a gata do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário Quem chegou comigo aí, emagrece, demagrece, demagrece O empresário, o empresário é diferente Oh, pancada de porrô, olha o DT Vem comigo aí, na minha pegada, olha a pegada, o DT quer diferente Ei, 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 ei